eu não vou olhar não corre sinto muito né de verdade cara não vou pegar o celular para ver mensagem agora minha cabeça não tá mais funcionando direito já tô lento já para tudo eu não tenho que prestar atenção na merda do jogo porque eu tô jogando contra nove boneco eu tenho que prestar atenção no chat da live sério eu não quero pegar o celular agora não quero ver quanto mais que eu mesmo cara no meu time para ficar bom lixo no saco não e de capa nele E aí E aí e esse moleque chegou no mestre uma maioria chega 500 partidas jogada 30% de vitória cadê 0.70 é assim que eles chegam ae o amigo que está chegando as mocas amarelas e o monkey b frente e conecte de meio e meio morreu boa 1 cara aveu e é de idiota do time tá tudo parado no fundo b aqui veia a escabeu é o benta Eu tô indo aqui, velho. Tô indo contigo atrás, velho. Nada. É. Conect B1. Morreu. Botei fundo B ponte nossa. Ponte nossa, 2. Ponte nossa, 3. Corro. Vai pro fundo A, direção fundo. Não sei se vira C4, não. Tem uma coisa, pode ter base nossa, isso aí, velho. Tô com 30, tá? Tô com 98. Entendendo bomb aqui. Pisa não, pisa não. 60, velho. Crossfire em 4K. Caralho, 9,99. Brigadão, Race. Raizemar mandou 9,99 reais. Pausinho com o Roda Crossfire em 4K. Cara, eu acho que você tem que criar a resolução 4K, mas eu acho que o jogo é assim mesmo, não suporta, viado. Tem muita coisa a abrir aqui, viu? Vai entrar o Conect B1, pava. Olha, 77, 24. Cara, é muito azar, mano. O único jogo. Eu não conheço outro jogo com um sistema de ranqueamento mais fodido que esse jogo, cara. Eu não conheço. Fazer bem ainda. Correu pro Conect. Mantei Conect. Fundo B de AWP. Fundo B de AWP esse. Olha o preço aqui na Twitch aí, Anderson. Toma junto aí. Fundo B de AWP. Caralho. Por que ele fez isso, velho? Ele continuava, carna, cara. Não tinha acabado bola, velho. Não tinha, cara. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Toma mais, meu filho. Já viu o preço das coisas? Toma mais fácil ciclado que comprar o Wii. Varanda de novo aí, cara. Varanda de novo. Já tem fundo A1 aqui, cara. Botei fundo. Tem varanda. Morreu varanda A1. Passou base no A1 aí, porta B, mano. Porta B. Mano, o moleque do time tava mirando no meio, cara. Eu desisto. Dois meio, cara. Dois meio, cara. Dois meio. Dois meio, dois meio, dois meio, dois meio. Dois meio, dois meio, dois meio, dois meio. Peguei o que passa o varanda. Tá, agora tá indo com o MF. Eu ganhei esse, cara. Ah, na moral, viado. Eu tromei, eu tromei. Não, 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 não. Eu dupei, eu já matei. Baixe varanda. Baixe varanda ainda, baixe varanda ainda. HS, atira o diop, porra. Um pouco nem a granada dá dano nessa porra. Fizou me perguntando se apaga uma vez ou só por temporada. Mano, vamos dar um exemplo. Ouro platina. R$ 10,00, eu acho. Não lembro. R$ 10,00, por exemplo. Aí, tipo... Você perguntou. Ah, eu pago só uma vez. Eu compro a parada do ouro platina, que é da real. Aí, eu peguei platina. Aí, você acha que... Tipo... Não tem... Não dá pra compreender tua pergunta, viado. Ah, eu vou pagar de novo. Vai pagar de novo, por quê? Tipo, ah, eu paguei do ouro platina. Beleza. Peguei. Aí, ah, então eu só posso comprar a próxima temporada? Tipo... Não? De novo a DHS? Foda-se, né? 33, ó, cara. Porque mesmo explicando aqui na live, eu acho que você não vai encontrar a opção, velho. Então, eu vou te mostrar. Agora pegou. Incrível. 99, janelar. 99 mesmo. Você tá drogado, porra. Caralho, eu tô drogado? Você fala... Pô, HelloJob se paga só uma vez? Tipo, mano, você paga até o elo que você quer, caralho. Como assim eu tô drogado? Caralho, velho. Você pagou o elo. Eu cheguei no elo. Se você quiser mais elo, você pega mais elo, é. Oxi. Não é que eu tô drogado, não. Ué, é a mesma coisa, velho. Vou voltar no exemplo. Tu pagou douro ou platina. Beleza, peguei platina. Se tu quiser comprar mais elo, tu compra. Tá ligado? Que papo, né? Agora eu quero pro mestre. Beleza. Pagou a subir? Tipo, é isso. Não tô entendendo se não paga uma vez só. Ah, cara. Caralho, cara. Tem nego em todo canto. Vem, 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 vem. Tá carioca? Não, viado. Porra, filho. Agora sabe que é B, caralho. Vocês sabem muito, cara. Parabéns aí. Incrível. Ah, ele veio pro fundo, cara. Achei que ele ia culpa dentro da ponte. Mano, como esses caras sabiam que era B, meu Deus? Todo round tá o roxão varando, é fundo A. Toda hora foi A. Do nada. Ovo B. E tá todo mundo B. Que porra é essa, velho? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri